Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é um vídeo diferente. Hoje vai ser um vlog. Vou mostrar aqui um pouquinho da minha rotina de hoje para vocês, porque hoje tem o retorno das reuniões presenciais. É a primeira reunião de líderes do ano, então o que eu puder mostrar, claro, vou mostrar um pouquinho para vocês e todo o andamento aí do meu dia. Fiquem comigo para vocês verem todas as novidades. Olha só, prontinha com o meu uniforme, mas faz tanto tempo, gente, que eu não uso a camisa, ó, que ela não serve mais. Essa camisa foi antes da pandemia, né? Foi antes de eu fazer minhas cirurgias, então acredito que hoje é o último dia que eu vou poder usar e se tiver a opção de fazer outra, porque essa é do nosso uniforme, ó, vou pedir para fazer outra. E aí Bom, gente, já estou pronta. Olha só, minha bolsinha data power também. Ai, sinceramente, eu estava com saudade de usar minhas coisas todas. Bom, agora deixa eu ir, que eu estou atrasada, né? Isso não é novidade. É... Vou tirar uma foto antes, né? Enquanto meu cabelo está arrumado, porque eu vou de moto. Quando chegar lá, meu cabelo está tudo diferente. Gente, cheguei aqui na distribuição. Olha só que coisa mais chique. Gente, nossa, olha isso. Pode parecer, moço, não tem problema não. Que a nossa distribuidora trouxe para a gente. Ai, vou ter que fazer uma pausa aqui para comer, tá, pessoal? Então, gente, cheguei aqui na distribuição. Minha distribuição linda, maravilhosa. Olha aqui as meninas aqui. Líderes. Oi, líderes. Aqui a Ju, trabalha aqui na recepção. A Dani, gente, a Dani ajuda a gente demais, olha. Agradeço a Deus todo dia pela vida da Dani. E também, vou mostrar a nossa chefe. A nossa chefe. Olha a nossa chefe. Oi, gente. É a minha distribuidora, gente. Olha aqui, sempre... Sempre falo dela para vocês, né? Vocês sabem que ela é muito maravilhosa. E ela que trouxe esses doces aqui para a gente, ó. Para engordar a gente, entendeu? É o beijão, né? Para as minhas líderes, presente de Páscoa. Ai, que maravilhosa. Muito obrigada, Fê. Vou mostrar para vocês mais. Gente, aqui em cima é onde a gente tem nossas reuniões. É onde vai ser a reunião de hoje. Esse aqui é o meu distribuidor, Rogério. Oi, lá. Tudo bem? Ele é muito top. Faz várias montagens. Todas as distribuições por aí, ó. Fico usando as nossas montagens, viu? Para trabalhar. Olha aqui, ó. Essa aqui é a minha amiga blogueira, a Nilma. Faz várias receitas. Inclusive, vou chamar para vir fazer uma receita lá em casa. Sejam bem-vindas à nossa primeira reunião. Presença de Aude 2022. É um prazer receber vocês aqui. Fiquei pensando como que a gente podia fazer esse dia, né? Meus de retorno. Tirou foto. Fiquem à vontade. Pode tirar foto. Quer tirar foto lá embaixo? Quer tirar aqui? Pode ficar à vontade. Tirar aqui no palco. Pode ficar à vontade porque é uma conquista nossa. Essa aqui é uma conquista nossa. Ficamos no top 5 do Brasil. Entre as distribuições e o maior crescimento percentual. Conhecidos em crescimento absoluto. A nossa princesa. Ainda não tem as coisas, né? Para coroar. Aqui os dias chegam. Aí eu vejo a choreja. Eu já mudei as flores, né? Mas agora as flores todas me amam. Ai, que linda! Vai dividir aqui. Vai dividir. 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 Em segundo lugar, do Grupo Coração Valente, a Gabriela. E em primeiro lugar, do Grupo Elohim Gilson. E em segundo 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 lugar, do Grupo Elohim Gilson. E aí, nos comentários, se vocês acharam legal esse tipo de vídeo. E se vocês querem mais, que daí eu vou mostrando pra vocês. Obrigada e até a próxima.